Só se vive uma vez, mas você vive comendo a ansiedade daquilo que ainda não aconteceu. Seguidores do Taka, qual é a sua profissão? Guerreiros da escuridão. Então vamos de NPC. Vendo tudo, mas não sendo visto. Vem, vem comigo, Ulucapata. Esta é a história do dia em que eu morri. Tudo no peito, desde o infarto até um balaço. Se tiver que fazer, precisa fazer agora. Meu nome? Palhaço, peito de asso. Se você não pode passar os seus genes, passe o seu ódio. Vamos aos agradecimentos aos patrocinadores e seguidores do Taka. Quando eu gritei, chega, que presentes bonitos. Vem o nosso segue. Arroba M3 MES traço MY vulgo Memes. E me envia uma enxurrada de novidade. Obrigado pelos presentes bonitos. Meu coração, meu coração, meu coração. Nosso segue. Arroba Matias. Amaldiçoado seja aquele que tirou o meu coração de pedra e me deu um coração de carne. Aqui eu retribuo o seu coração. Nosso seguidor. Arroba Doma Router. Você, sim, você, me retaliou de presentes. Chocolates. Bevo, bevo, bevo. Um café. Um café. Na intenção do meu eu mais malvado. Obrigado. Nosso segue. Arroba Doma Router. Nosso segue. Arroba McLovin. Vulgo. Henrique Gabriel. Me responda. Você tem treinado glúteos? Levante a cabeça, princesa. Para que assim a coroa não caia. E assim ele pegou todas as gatinhas do universo. Obrigado, meu amigo McLovin. Pela coroa de rei do universo. Nosso segue. Limão de Rodrigo. Os presentes foram tantos. Que eu até me esqueci. Então. Sinta-se grato. Com o tamanho deste calmante. Meu nome. Limão de Rodrigo. Sintam o doce aroma. Da nossa rosa de sangue. Nossa seguidora. Bárbara. Vulgo. 1C2BS. As raízes. Estão mais para dentro. E são principalmente pelas raízes. Que eu. Agradeço. Obrigado. Pela um rosa. Um rosa, senhores. Não. Obrigada. Nosso amigo Bárbara. Pela primavera de flor. Ai. Pela rosa de sangue. Agora você. Nosso seguidor. Felipe. Vulgo. Arroba. Aleje. J.D. Muito obrigado. Pelas. Rosas. Não tenha muitos sentimentos. Mas se tiver. Apenas não mostre. Apenas não mostre.